Hoje eu quero um dia de sossego, eu quero paz Sentir o cheiro dela, o que nem me lembro mais É tudo que eu planejo acordar cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus e ir pra casa descansar Mas todo fim de tarde a galera viaçou Era pra tomar uma, mas de novo deu em zona As luzes tão piscando, os hipóteses tocando Amando o batista e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é um gacete Hoje é safá, rapiga, foguete As luzes tão piscando, os hipóteses tocando O cláudio, o soco e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é um gacete Hoje é safá, rapiga, foguete Hoje eu quero um dia de sossego, eu quero paz Sentir o cheiro dela, o que nem me lembro mais É tudo que eu planejo acordar cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus e ir pra casa descansar Mas todo fim de tarde a galera viaçou Era pra tomar uma, mas de novo deu em zona As luzes tão piscando, os hipóteses tocando Amando o batista e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é um gacete Hoje é safá, rapiga, foguete As luzes tão piscando, os hipóteses tocando O cláudio, o soco e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é um gacete Hoje é safá, rapiga, foguete E volta aqui pra mim, que progresso Senhor, vou me devido com o pau Amém 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 Foi bonito, foi Foi intenso, foi verdadeiro Mas sincero Sei que fui capaz Fiz até de má Mas te quis do seu jeito Te amei Te mostrei Que o meu amor Foi o mais profundo Me doei Me entreguei Fui fiel Florei Chorei Te amei Te mostrei Que o meu amor Foi o mais profundo Me doei Me entreguei Fui fiel Florei Chorei Hoje Hoje eu acordei Me veia falta de você Saudarei de você Saudarei de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Um dia meu bebê Um dia meu bebê Foi bonito, foi Foi intenso, foi verdadeiro, mas sincero Sei que fui capaz Sei que fui capaz Fiz até de má Te quis Do seu jeito Te amei Te mostrei Que o meu amor Foi o mais profundo Me doei Me entreguei Fui fiel Florei Chorei Te amei Te mostrei Que o meu amor Foi o mais profundo Me doei Me entreguei Fui fiel Florei Florei Chorei Hoje eu acordei Me veia falta de você Saudarei de você Saudarei de você Saudarei de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Um dia meu bebê Um dia amo meu bebê Hoje eu acordei Me veia falta de você Saudarei de você Saudarei de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Um dia meu bebê Um dia amo meu bebê Música 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 Alô meus amigos garçom de todo meu Brasil Música Garçom amigo Traz uma pra mim Hoje eu vou beber Vou beber até cair Garçom amigo Traz uma pra mim Hoje eu vou beber Eu vou beber Eu vou beber Eu vou beber Vou beber Vou beber até cair Caçom amigo Traz uma pra mim Hoje eu vou beber Desse bar Desse bar Não vou sair Música Vou beber Vou beber Caçom amigo Traz uma pra mim Hoje eu vou beber Eu vou beber Eu vou beber E misturada com limão Eu vou beber Eu vou beber No copo No litro E no garrafão Hoje eu bebo Todas Até cair Do chão Hoje eu arranco Tudo Meu beijo E tua dor Que uma paixão Garçom amigo Traz uma pra mim Hoje eu vou beber, vou beber até cair Garçom, amigo, traz uma pra mim Hoje eu vou beber, sem cá não vou sair Garçom, amigo, traz uma pra mim Hoje eu vou beber, vou beber até cair Garçom, amigo, traz uma pra mim Hoje eu vou beber, sem cá não vou sair Vou beber cachaça pura, misturada com limão Eu vou beber no copo, no litro e no garrafão Hoje eu bebo todas, até cair no chão Hoje eu arranco do meu peito a dor de uma paixão Garçom, amigo, traz uma pra mim Hoje eu vou beber, vou beber até cair Garçom, amigo, traz uma pra mim Hoje eu vou beber, sem cá não vou sair Garçom, amigo, traz uma pra mim Hoje eu vou beber, vou beber até cair Garçom, amigo, traz uma pra mim Hoje eu vou beber, nesse cá não vou sair Vou beber cachaça pura, misturada com limão Eu vou beber, no copo, no litro e no garrafão Hoje eu bebo todas, até cair no chão Hoje eu arranco do meu peito a dor de uma paixão Garçom, amigo, traz uma pra mim Hoje eu vou beber, vou beber até cair Garçom, amigo, traz uma pra mim Hoje eu vou beber, nesse cá não vou sair Segura aqui que a pancada é serra inteira É igual de um som do menino do forró Gostosona sai na rua, sonha rapaziada Seu rebolado é igual, uma cobra mal matada Ela agora sai a curta, ela rasga, ela desdota O povo grita em cor, ela é mesmo um tesouro A danada é gostosona Ela faz pobre beber, faz vivo ficar na lona Caixeiro fica maluco e rasga sua fantona Tô bem sério de verdade, por ela se apaixona Também estou nesse jogo, eu já amarrei o fogo Por causa da gostosona Segura aqui que a pancada é gostosona É igual de um som do menino do forró Alô, companhia e produção, é igual de um som do menino do forró Segura aqui que a pancada é gostosona Mulherada lá do bairro morre de silvestre Casadas estão lindas para dar um coro né Eu que sou desimpedido, meu coração tá em forma Tô doido pra ser o dono do corpo da gostosona Ela faz pobre beber, faz vivo ficar na lona Caixeiro fica maluco e rasga sua fantona Tô bem sério de verdade, por ela se apaixona Também estou nesse jogo, eu já amarrei o fogo Por causa da gostosona Ela faz pobre beber, faz vivo ficar na lona Caixeiro fica maluco e rasga sua fantona Um homem sério de verdade, por ela se apaixona Também estou nesse jogo, eu já amarrei o fogo Por causa da gostosona Caixeiro fica maluco e rasga sua fantona Malandramente Malandramente A menina inocente Se envolveu com a gente Só pra poder curtir Malandramente Fez cara de carente Envolvida com a tropa Começou a seduzir Malandramente Meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando Mas se vê por aí Ai safada Na hora de levar madeira A menina meteu o pé pra casa E mandou um recordinho pra mim Mas se vê por aí 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 Ai safada Na hora de levar madeira A menina meteu o pé pra casa E mandou um recordinho pra mim Mas se vê por aí 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 Aqui é caldinho solto É pra tocar no suporte Então Alandramente A menina inocente Se envolveu com a gente Sabe o poder curte Alandramente Fez cara de carente Envolvida com a tropa Começou a seduzir Alandramente Meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando Mas se vê por aí Ai safada Na hora de levar madeira A menina meteu o pé pra casa E mandou um recordinho pra mim Mas se vê por aí 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 Ai safada Na hora de levar madeira A menina meteu o pé pra casa E mandou um recordinho pra mim Há-se ver por aí Há-se ver por aí Agora eu quero é vendê-la O meu vizinho comprou uma picape zero Eu contratei ele para levar na feira Eu fiz uma plantação de mandioca Agora eu quero é vendê-la O meu vizinho comprou uma picape zero Eu contratei ele para levar na feira O meu vizinho na sua picape zero Vai levar na traseira mandioca lá na feira O meu vizinho na sua picape zero Vai levar na traseira mandioca lá na feira O meu vizinho na sua picape zero Vai levar na traseira mandioca lá na feira O meu vizinho na sua picape zero Vai levar na traseira mandioca lá na feira O meu vizinho na sua picape zero Vai levar na traseira mandioca lá na feira E essa é pra tocar nos paredão É Claudio Souza e Rafael Salles ao vivo Eu fiz uma plantação de mandioca Agora eu quero é vendê-la O meu vizinho comprou uma picape zero Eu contratei ele para levar na feira Eu fiz uma plantação de mandioca Agora eu quero é vendê-la O meu vizinho comprou uma picape zero Eu contratei ele para levar na feira O meu vizinho na sua picape zero Vai levar na traseira mandioca lá na feira O meu vizinho na sua picape zero Vai levar na traseira mandioca lá na feira O meu vizinho na sua picape zero O meu vizinho na sua bicamfera O telefone do sucesso é Zero operadora 33 99-15-49-96 Leva esse choco para toda a sua cidade É Claudinho Solto e Rafael Salles ao vivo Claudinho Solto, no clima do forró Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Esa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não mexe com ela não Olha a explosão E quando ela bate com a bunda no chão E quando ela mexe com a bunda no chão E quando ela joga a bunda no chão E quando ela sarra com o burro no chão Chão, 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 chão Olha quando ela bate com a bunda no chão E quando ela mexe com a bunda no chão E quando ela joga a bunda no chão E quando ela sarra o burro no chão Chão, 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 chão Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muita explosiva, não mexe com ela não É tipo explosiva, não mexe com ela não Olha a explosão E quando ela bate com a bunda no chão E quando ela mexe com a bunda no chão E quando ela joga a bunda no chão E quando ela sarra com o bunda no chão Chão, 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 chão Olha quando ela bate com a bunda no chão E quando ela mexe com a bunda no chão E quando ela joga a bunda no chão E quando ela sarra o bumbum do chão Chão, 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 chão Claudinho Solto, no clima do forró Simbora balança, moçada Simbora balança, simbora balança Um dia desse meu telefone tocou Me convidando a botoca no cabaré Um dia desse meu telefone tocou Me convidando a botoca no cabaré Peguei o meu teclado, peguei minha guitarra Peguei a minha banda, fui pro cabaré tocar Peguei o meu teclado, peguei minha guitarra Peguei a minha banda, fui pro cabaré tocar Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Já tinha pouco homem, mas tinha muita mulher Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Lá tinha pouco homem, mas tinha muita mulher Toquei, toquei no cabaré, se o alençou no céu Agora dança esse forro de você, seu caldinho, só tá ao vivo O dia desse meu telefone tocou Me convidando pra tocar no cabaré O dia desse meu telefone tocou Me convidando pra tocar no cabaré Peguei o meu teclado, peguei minha guitarra Peguei a minha banda, fui pro cabaré tocar Peguei o meu teclado, peguei minha guitarra Peguei a minha banda, fui pro cabaré tocar Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Lá tinha pouco homem, mas tinha muita mulher Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Toquei, toquei, eu toquei no cabaré A tinha pouco homem, mas tinha muita mulher Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Toquei, toquei, eu toquei no cabaré A tinha pouco homem, mas tinha muita mulher Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Toquei, toquei, eu toquei no cabaré A tinha pouco homem, mas tinha muita mulher Tchau, 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 tchau Sou perona, aceite a minha proposta Sou aquele homem sério do jeito que você gosta Sou perona, aceite a minha proposta Sou aquele sem vergonha do jeito que você gosta Você está solteirona, eu também estou sozinho Que tal a gente se unir e ficar nós dois juntinho Você me dando amor e eu te dando carinho Nem você fica solteira e nem eu fico sozinho Sou perona, aceite a minha proposta Sou aquele homem sério do jeito que você gosta Sou perona, aceite a minha proposta Sou aquele descarado do jeito que você gosta Sou perona, aceite a minha proposta Sou aquele homem sério do jeito que você gosta Sou perona, aceite a minha proposta Sou aquele sem vergonha do jeito que você gosta Você está solteirona, eu também estou sozinho Que tal a gente se unir e ficar nós dois juntinho Você me dando amor e eu te dando carinho Nem você fica solteira e nem eu fico sozinho Sou perona, aceite a minha proposta Sou aquele homem sério do jeito que você gosta Sou perona, aceite a minha proposta Sou aquele descarado do jeito que você gosta Sou perona, aceite a minha proposta Sou perona, aceite o fogo na coisa E o telefone do sucesso é 0 para 339 9915 4996 É o tio Soto ao vivo Alô, manhã é show, Soto ao vivo Alô, manhã é show, Soto ao vivo Eita porra! Eita porra! Eita porra! Eita porra!